Estamos aí pessoal para mais uma movimentação aqui no aeroporto Sorocaba, não sei se vai se transformar em uma decolagem, ele já abortou uma vez, não sei se vai ser uma decolagem ou simplesmente a movimentação, mas a gente está aqui, já praticamente caindo a noite, meio devagar para decolar, mas não é que decolou mesmo, ou não, sim decolagem sim, olha só, eu esperei que não fosse aquela americana ainda, aquela bem suave, beleza pessoal, então um abraço, até o próximo vídeo pessoal, valeu, isso aí pessoal do canal do avião, estamos aqui para mais um vídeo aqui no aeroporto de Sorocaba, olha só, esse avião pessoal é, vai se ajustar para fazer mais uma decolagem, várias decolagens hoje na parte da tarde, para a noite, eu vou dar muito zoom não pessoal, porque se eu der, aumentar muito o zoom, por estar caindo a noite, então eu começo a perder qualidade, então eu não quero assim perder muito na qualidade, essa câmera lá não tem assim muita qualidade, a próxima terá, mas essa câmera não, não tem muita qualidade, então a gente vai pegar assim um pouco a distância mesmo, tá legal? Fechou, eu estou na visão de um lugar diferente hoje, então você percebe que eu estou pegando aqui, às vezes gravando a luz da iluminação pública, né, a luz da rua, como a gente chama sempre, então você vai notar que tem algo diferente aqui na nossa gravação, beleza? Mas é isso aí, simbora, vamos para a nossa decolagem, Olha lá, lá atrás, já decolando, né? Lá você percebe que já aumenta o zoom, né, começa a diminuir um pouco a qualidade, né, os pixels começam já, começa a diminuir um pouco da qualidade, mas beleza pessoal, então, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Deixa o pessoal do canal do avião, olha nós aqui mais uma vez, gravando para vocês mais uma série de vídeos, Oi, o que é isso? Pessoal do canal do avião, olha nós mais uma vez aqui no aeroporto de Estrocada. Levando pra vocês aí pousos, decolagens, passeios, voos de instrução, movimento na terra, movimento no ar, enfim. Pra gravar aí o melhor pra vocês, daquilo que acontece aqui nas pistas do aeroporto da nossa cidade, beleza pessoal? Uma nova fase aí do canal do avião, novas vinhetas, novas introduções e tudo mais, beleza? Vamos lá, abraço, até a próxima, valeu! Se eu consigo pegar ele pousando e também ele fazendo a decolagem, deve ser voo de instrução, dá pra fazer isso. E aí Então, vamos lá. Espero que ele pose. Quando ele passa atrás dessa árvore aqui fica complicado para captar ele depois. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele agora. Cadê ele? Vamos ver se eu consigo pegar ele. Não sei se eu não consegue pegar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Possivelmente vai levantar a voa novamente Sai do chão, a gente para a gravação Olha como é Ele saiu torto do chão Mas beleza Beleza, vamos lá É isso aí É isso aí pessoal do canal do avião Cara, o águia passou aqui parecendo uma bala, meu Você teve ideia não? Ele passou aqui parecendo um foguete, eu até me assustei, falei, tá de perseguição, eu tô muito atrasado, né? Pro final do expediente Ele passou aqui que nem louco parecendo um foguete, eu não vou dar muito zoom pessoal, porque senão eu vou acabar perdendo um pouco da qualidade porque já é noite, né? Mas ele passou aqui parecendo um míssil, mas foi, vai, tá indo pra sua base, né? Da polícia militar aí, beleza pessoal? Então fica aí com essas imagens, um abraço, até o próximo vídeo, né? E ela tá indo rapidinho mesmo pra sua base Mas só queria deixar registrado pra você que eu vi ele vindo chutadão que nem louco e falei, vou gravar isso aqui Beleza pessoal? Valeu É isso aí pessoal do canal do avião Mais um pouso aqui no aeroporto do Sorocaba, olha só Gravando imagens aí inéditas pra você aqui no canal do avião Mas Tá ventando muito hoje pessoal, muito, muito mesmo Vento forte e frio Esses aviões pequenos eu criei que devem encontrar um grau de dificuldade a mais, é pra estar pousando, principalmente Olha só, a pessoa ali pousou e decolou novamente, olha só A pessoa tá balançando a câmera, mas é por causa do vento, tá? Por causa do vento É isso aí pessoal do canal do avião Para nós mais uma vez aqui no aeroporto do Sorocaba Plagrando alguns acontecimentos também, algumas novidades Passeando aqui pelas nossas câmeras aí, pelas pistas Pelas vengares aí do aeroporto do Sorocaba É isso aí, olha só É isso aí, olha só É isso aí, olha só É isso aí, muito vento É isso aí, não precisa até de falar É difícil até pra falar Muito vento lá do outro lado, olha só O avião lá também Olha só pessoal do outro lado Muito vento, pessoal Desconcerto, né Balança a câmera Agora sim Olha só do outro lado lá Vou tirar um pouco do zoom Vamos ver que treme, não vai aparecer muito Um trem muito forte Não dá pra estabilizar Beleza pessoal, qualquer novidade a gente volta aí com mais um vídeo Mas olha só Possivelmente logo logo que tem alguma decolagem aí Beleza No mais tá tranquilo, olha só Vou dar aqui, ó Vou dar um panorâmico pra você Só alguns aviões parados aqui de frente Alguns vengares Olha lá, como é o caso desse Normal, né Normal No mais Normal É isso aí pessoal do canal do avião Olha nós mais uma vez aqui no aeroporto do Sorocaba No dia é muito frio Ventando muito Você percebe o balançar da câmera O barulho do vento Quase que não sai na nossa voz Porque o vento ele sopra do outro lado Mas nós estamos aqui Olha só mais uma decolagem Avião partindo pra Capita já E a gente aqui de plantão O barulho pessoal do vento Isso mais ainda, né O avião ali Decolar mais rápido, né Vai se perdi o negócio aqui Cadê o avião que eu perdi aqui de vista Cara, o que eu perdi aqui de vista Onde foi parar Cara, não tô encontrando na filmagem Muito claro, muito vento Perdi na filmagem Tá por aqui Eu sei que ele tá dentro desse quadrante Um abraço até o próximo vídeo Valeu É isso aí pessoal do canal do avião Vou fazer uma imagem de merioca pra vocês Beleza Olha só pessoal Valeu um like aí Um abraço até o próximo vídeo Um abraço até o próximo vídeo Um abraço até o próximo vídeo É isso aí pessoal do canal do avião Agora nós mais uma vez aqui Gravando pra vocês E mais um pouso Um abraço até o próximo vídeo Um dia de vento forte É aquelas balançadas chaves lá, né Vamos lá Um abraço até o próximo vídeo Um abraço até o próximo vídeo Um abraço até o próximo vídeo Valeu Um abraço até o próximo vídeo Um abraço até o próximo vídeo Tchau, tchau.